Agora eu vou chamar dois caras que é meu parceirão E vocês também gostam e consideram Só os maluqueiros vida louca mesmo A gente vem da favela pra invadir o asfalto Só os maluqueiros vida louca Sou maluqueiro Sou maluqueiro Sou vida louca Se quer dinheiro E no meu rosto é só pra querer sempre Sou maluqueiro Sou vida louca Se quer dinheiro E no meu rosto é só pra querer sempre Saí da nave e joga o charo toda a boca E as bandida Os olhos dela E comentaram E no meu rosto é só pra querer sempre Sou maluqueiro Sou vida louca Pois é também Se quer dinheiro Se quer dinheiro Se quer dinheiro E no meu rosto é só pra querer sempre E no meu rosto é só pra querer sempre Sou vida louca de 244, você é a marca da minha roupa Sou foder E no meu rosto é só pra querer sempre E no meu rosto é só pra querer sempre E no meu rosto é só pra querer sempre E no meu rosto é só pra querer sempre E aproveita até o rosto é só pra querer sempre E no meu rosto é só pra querer sempre Vem, olha o Brasil Pra frente, pra frente Pra trás, pra trás, pra trás Ombro pra direita Ombro pra esquerda Que fecha com o chão Que leuzinho Levanta a mão pro alto Rapaziada Que fecha com o leuzinho Termina essa frase Vou tirar o papo reto Escutar que eu vou falar O senhor é meu pastor E nada me voltará Mas o senhor é meu pastor E nada me voltará Fecha com o leuzinho Canta no começo até o fim, tá ligado? É nóis, tá ligado? Ô leuzinho Queria agradecer Queria agradecer primeiramente a Deus E segundo Por tá fazendo participação Do DVD de um cara Que eu sempre fui fã Desde o começo Quando eu comecei Eu fui fã desse cara aqui, ó E eu não tenho vergonha de dizer não, porra Porque nós curtia E hoje curte Quando você cantava assim, ó Saiu da João O que pegou a família E todo custa E sai o pé Aí Rapaziada Na mão mesmo Que dia Que dia hoje Que dia hoje Dia Dezessete Sabe o quê? Dia dezessete Nego Ele saiu de casa Corou pra dor e disse Essa roupa tá baixa Na mesma hora sua Mas já lhe escondeu Essa roupa tá linda Que dia hoje Aí 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 Agora Agora Vem Conhecer Aí Aí Quem gostou de chão é louco, bate palma e grita Caramba, tá nervoso